Essa é uma história baseada em fatos reais. Chuck era o filho do meio de uma família de cinco irmãos. Seus pais se separaram quando ele tinha três anos. A partir de então, passou por vários núcleos familiares. E num certo momento, ele foi doado para uma família de estranhos para realizar trabalho infantil por um ano, parando de estudar nesse período. Retornou para a casa do seu pai aos oito anos de idade. Com uma bicicleta comprada com seu trabalho de um ano. Sua vida escolar nunca foi uma rotina. Depois disso, saiu de casa aos 14 anos por ter sido agredido pelo padrasto. Em um novo emprego, se destacou. E aos 15 anos, foi acolhido por uma família que o tratava como filho. Então, conheceu uma moça, aos 16 anos, de outra cidade. E foi morar fora. Mas, um belo dia, ele se separou dessa moça. Mas não avisou para ela. Voltou para morar em Criciúma, com a sua irmã. Mas, após conflitos e novos conflitos, foi morar com outra família. Começou a trabalhar como chapeiro. E fez outros bicos. Quando começou, dos 17 anos a beber. Aos 17 anos a beber. E se envolveu em muitas confusões. Em meio a tudo isso, sem nenhuma estrutura, Ele se tornou o pai. O nascimento da sua filha foi o início de sua transformação. Ele terminou os estudos e se graduou em gestão de processos gerenciais. Atualmente, ele trabalha com adolescentes em conflito com a lei. Hoje, 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 ele é um exemplo para outros adolescentes em situações igual a dele. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL